Música Qualidade, frescura e longevidade. São estas as três características que os açorianos têm vindo a procurar, cada vez mais, nos produtos que consomem. Mas onde encontrá-los? A resposta está nas prateleiras dos hipermercados de continente, geridos na região pela INSCU, empresa açoriana com 24 anos de atividade. O seu espírito de missão é claro, comercializar e promover produtos genuinamente açorianos, bem como criar uma relação com empresas locais. A INSCU, como empresa açoriana que é, tem por permissão atuar no mercado dos Açores, no mercado de distribuição dos Açores, e atuar sempre tendo em conta criar valor de uma forma sustentada para os seus colaboradores, para os seus clientes, fornecedores, acionistas e de uma forma geral para toda a comunidade. A INSCU trabalha com cerca de 200 fornecedores regionais, comercializando assim mais de 3 mil produtos de marcas açorianas. Isto representa 49% do seu total de compras do ramo alimentar, ou seja, mais de 40 milhões de euros. A INSCU prefere, evidentemente, comprar fornecedores regionais por um motivo muito simples, porque nós estamos numa economia, nós estamos em consumo privado, nós estamos em economia regional, nós sabemos que comprando empresas regionais, estamos efetivamente a criar emprego de uma forma indireta, é verdade, e estamos a criar e estamos a deixar valor na região. Valorizar cada vez mais aquilo que os Açores têm de melhor é o objetivo, mas o que é preciso para o alcançar? O trabalho de equipa é, sem dúvida, aquele ingrediente que nunca pode faltar na receita para o sucesso. E são os 1.250 colaboradores desta empresa que garantem, todos os dias, que a missão da INSCU é cumprida nos 7 hipermercados continente da região. Outro ingrediente essencial é a oferta de produtos de qualidade. Em 2016, a INSCU adriu ao selo Marca Açores, começando por certificar a área das carnes. Hoje, são perto de 300 as referências detentoras deste selo de excelência. Um selo que confere segurança ao cliente no momento da escolha e compra dos produtos. Nós, ao colocarmos os nossos artigos marca Açores, e os próprios fundadores colocando marca Açores nos seus, nos respectivos artigos, o cliente fica muito mais, muito mais elucidado do que é que está a comprar. Portanto, e nós sabemos que um cliente esclarecido e com uma garantia do que está a comprar, compra mais. E, evidentemente, quer os clientes regionais, que sabem que aquele artigo é mesmo regional, e ficam agradados pelo seu ver e compram artigos regionais, é a mesma coisa para os clientes nacionais, e que muitos nos visitam atualmente, terem uma garantia de que estão a provar sabores regionais. A promoção de feiras nas lojas Continente tem sido outra das grandes apostas da INSCO. A intenção é dar oportunidade aos fornecedores de divulgarem os seus produtos, alguns deles com ações de degustação nas entradas dos hipermercados, criando assim maior proximidade com os clientes. Para além disso, a empresa açoriana pretende continuar a desenvolver novas estratégias de expansão e melhoramento dos serviços prestados à comunidade. Até a final de 2018, nós queremos transferir os centros de fabrico de carne e de padaria para a nordela. E, evidentemente, nós tendo uma casa preparada em termos logísticos, é mais fácil nós avançarmos para um negócio de proximidade para os nossos clientes, saber abrir novas lojas, quer de formados pequenos, quer de formados médios, e isso nós estamos a planear e estamos já a executar. Voltamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. Aqui o melhor, cedo se criou, amor e saber viver a aventura. São assim os teus autores, que a natureza certificou, terra e gente que perdura, tudo isto é marca. Aqui o melhor, cedo se criou, amor e saber viver a aventura. São assim os teus autores, que a natureza certificou, terra e gente que perdura, tudo isto é marca.